Eu decidi, criança, ouvir tua confissão. Obrigado, padre. Como eu vos protejo na vida? Que me protejas no além. Socorro! Achas que me protege? Quem protege a ti? Aquele é Jacques Ruhm, basicamente o padre mais zangado da história. A caixa com a mão de vida! O Pierre é extremo. Extremo demais do que o próprio Robespierre. O pior que teria sido o reino do terror, por ter elevado um outro nível. Os templários mantiveram Ruhm guardado para quando Robespierre caísse. Estou ficando sem guardas, Ruhm. Aqueles assassinos irão voltar por mim. Contamos com isso. Prepare as pernas. Amanhã tu liderarás o terror em uma nova direção. Lembra aos teus mestres que cumpram sua parte do acordo. Eles sempre cumprem. Alguns assassinos já falharam uma vez tentando matar Ruhm. Achamos que eles foram capturados. Encontre-os e termine o trabalho. Se os assassinos estiverem vivos, eles nunca sairão do asilo. Verifique as listas de prisioneiros e tente encontrá-los. Verifique as listas de prisioneiros. Verifique as listas de prisioneiros. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?